Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e obrigado pela apresentação. Sim, eu hoje venho a falar precisamente deste projeto de cinema, o Short Age, Short Cines for a New Age. Mas antes disso vou ter de recuar um bocadinho, porque eu gosto de falar mais do que do projeto, do sonho que o alimenta. E esse sonho começou há muito tempo, começou há cerca de 10 anos atrás. Precisamente quando fui desafiada a fazer alguma coisa. Eu estava no Alfarrabista, em Empório, que é um espaço próximo, que neste momento já não existe, já foi extinto, mas muito próximo aqui da escola, onde se desenvolveu algumas atividades culturais. E eu fui desafiado a fazer alguma coisa. Ora, o que eu gosto? Eu gosto de cinema, gosto de ilustração e de fotografia, mas de cinema. Então, como é que eu podia usar essa paixão para me alimentar a mim? Muito egoísta da minha parte, eu sei, mas foi o que foi. Então, eu desafiei outra pessoa, que é aquele menino ali, é o Carlos Salvador, a fazermos sessões de cinema. Ou seja, nós não tínhamos muitos recursos, e quando digo não tínhamos muitos, falo, não tínhamos nenhum. Tínhamos emprestado um projetor, não tínhamos tela, usámos uma parede, não tínhamos bancos, as pessoas ficavam sentadas no chão. O que é que tínhamos? Paixão, vontade, vontade de fazer e de criar. Portanto, criámos uma espécie de mini-festival. Chamámos curtas ao tanque. Curtas ao tanque porque exibíamos curtas-metragens por cima de um tanque. Curtas-metragens essas portuguesas. O que é que era importante para mim? Poder conhecer e contactar com essas pessoas que criavam esses filmes. Então, tentámos ter os realizadores presentes. Fazíamos o convite e com um bocadinho de sorte as pessoas foram aceitando. E durante algum tempo, durante seis sessões, fizemos aqui. Depois, quando estava a chover, tínhamos que ir para dentro. Era um espaço, portanto, cheio de livros. E cheio de gente interessada. Era um bocadinho mais confortável fazer dentro. Porque quando fazíamos fora, acontecia que... Vou partilhar esta história. Estávamos no meio de um filme e ouvimos um grito. Ah! O que é que se passa? Era um rato. Tínhamos um rato. Pronto, acontece. Claro que, com o passar do tempo, no ano seguinte, entrámos numa rede. Que se chama Shortcuts. Neste caso, Shortcuts viseu. Isto foi em 2013. A premissa é a mesma. Nós queríamos mostrar curtas-metragens. Eu queria conhecer mais realizadores e estar mais próximo do cinema. Então, fizemos-lo com isto. A vantagem que tem o Shortcuts é que é uma rede internacional. Portanto, já que se fala tanto em internacionalização nestas conversas, também eu estive num projeto internacional. que estava em Amsterdão, Madrid, Londres, Lisboa, Porto e Viseu. E nós começámos primeiro por fazer algumas ações no exterior. Mas muito rapidamente percebemos que não conseguíamos estar naquele espaço da Empória. pelo qual tínhamos muito carinho, mas que não conseguia albergar o público todo que tinha interesse. Então, fomos procurando. E uma das salas onde nós estabilizámos durante algum tempo foi numa sala de uma fábrica de sabão. Não é bem uma sala, na verdade. Tínhamos um arco que impedia de ver a tela completa, se estivéssemos muito cá para trás. Os bancos eram particularmente confortáveis porque eram criados de andimes. Portanto, se já andaram no andime, aquilo tem furos, não é? Para não escorregarmos uma hora e meia nesses bancos. As pessoas saem de lá, assim, muito confortáveis. Muito confortáveis. As colunas eram do nosso computador. A tela foi-nos oferecida. Obrigado, Hugo. Ele está vivo. Não se foi só. Mas emprestou-nos a tela que ainda hoje está... Nosso arquivo agora. Já temos uma maior. Quero só dizer também uma coisa, um aspecto deste momento. Que era, quando nós fazíamos estas curtas metragens, tínhamos a oportunidade de mostrar ao longo de todo o ano. E foi assim durante uma série de anos. Nós fomos passando por alguns espaços. Festejámos o nosso primeiro aniversário no Teatro Viriato. para uma plateia repleta. Fomos para outros sítios, como o Museu Nacional de Nova Vasco. E conseguimos, durante uma série de anos, apenas por paixão, porque éramos um pouco malucos, promover estas sessões de cinema. E fazíamos-o ao longo do ano. Fazíamos-me com os realizadores presentes, com quem podíamos discutir e falar um pouco sobre as suas curtas e os seus trabalhos. E eu fui aprendendo um pouco também. Curiosamente, estou a olhar para esta imagem e recordo-me de um momento que eu vou aproveitar para partilhar. Nós, nestes interlúdios, quando falávamos com os realizadores, entre a mostra das curtas, para o ecrã não ficar estático, tínhamos alguns frames do filme a passar. Algumas imagens. Às vezes uma fotografia do próprio realizador. Tínhamos algumas imagens. Então, uma das pessoas que estava na plateia está a ouvir a realizadora e decide interromper e dizer Desculpe, menina. Olha, eu vou só dizer-lhe uma coisa. Isto para mim não é um filme. Isto para mim são imagens a passar. E ele referia-se aos slides. De facto, eram imagens a passar, não era um filme. Bom, curiosidades. Continuámos o nosso percurso. Aqui fizemos algumas sessões no CARM 81 por algumas, digo, quase dois anos de atividade lá. Sempre com cerca de 20 a 30 sessões por ano. Até que, a certa altura, temos o privilégio ou a sorte de conseguir algum financiamento municipal. E isso deu-nos uma estabilidade enorme. Porque nós, até lá, fazíamos o mesmo por paixão. Ou seja, tínhamos dois principais parceiros. O hotel Munho de Vento que acudia os nossos convidados. O restaurante Cacimbo que oferecia as refeições aos nossos convidados. Mas quem vinha cá não teria que pagar a sua viagem. Muita gente vinha de Lisboa e de Porto e de outros lugares. Não tínhamos muito mais condições para dar para além da nossa boa disposição e charme e elegância. Que ainda assim é limitada. E a partir de 2018 começávamos a ter apoio municipal. Isto é uma das sessões na Quinta da Cruz. E conseguimos crescer um pouco. Ora, estava tudo a correr bem. Espetacular. Divizemos, enquanto shortcut, 166 sessões. Como já dissemos aqui. Tivemos 8.788 espectadores. Sexto de cor. 677 filmes. 423 convidados. O que é que podia correr mal? Não é? Estão dizendo, Está tudo ótimo. Pois, esta imagem do vírus não sei se mostra... Espera aí. Ok. Acho que é mais... Não é bem isto? Ok. Isto já é mais a sensação que eu tive quando chegou a pandemia. Entramos um bocadinho em pânico, como já se falou aqui. Não saímos bem o que era. E acabámos... Os que tiveram a sorte de poder ficar em casa... Ficar em casa. Ora, nós tínhamos um novo ano preparado para realizar sessões. Mas também sabíamos que com isso vinha algum perigo. Ou pelo menos, assim nos diziam. Então tivemos que repensar como é que podemos continuar a experimentar cinema, mas a partir de casa, como é que conseguimos ser seguros e ainda assim estarmos em comunidade. Como ver cinema em casa? Uma pergunta simples e se calhar é fácil resposta. Netflix, no computador, vamos piratear ali qualquer coisa se formos mais arriscados. Mas aqui a questão não é bem cinema. Como é que nós conseguimos ver curtas-metragens portuguesas em casa? E a pergunta torna-se um bocadinho mais complexa. Porque é isso que temos vindo a fazer. é essa oportunidade que temos vindo a dar a quem decide visitar-nos em Viseu. E a esta resposta nós não tínhamos uma solução. Então decidimos criá-la. Criámos uma plataforma online que podem visitar neste momento. Chama-se shortage.online. E hoje têm lá disponíveis cerca de 200 curtas-metragens portuguesas prontas a visualizar. Ou seja, estás tudo organizado. Se gostam de terror, podem ver terror. Se querem romances, podem filtrar por romances e ver romances. As pipocas fazem-nas em casa. Mas muito facilmente podemos ver os mesmos filmes. E esta foi a nossa primeira resposta à pandemia. Que também só foi possível, e isto é necessário dizer, porque o município que na altura nos tinha financiado para fazermos sessões presenciais, teve a consciência de perceber que eram necessárias algumas adaptações. E permitiu-nos fazer essas adaptações. E esta foi a nossa primeira. Portanto, de forma gratuita, podem ir a shortage.online e assistir a 200 curtas-metragens. Acho que já dá pelo menos um dia de filmes. Provavelmente mais. Mas depois, havia outra questão. É como continuar a criar. porque na área artística, e alguns de vós saberão, foi muito difícil continuar a construir, a criar. Filmes, então, é praticamente impossível porque é um trabalho de equipa, sobretudo, envolve sair, estar com outras pessoas, estar em equipa, e em casa é muito complicado fazer isso. Portanto, a não ser que seja um bom Burman ou assim, que consegue criar obras cinematográficas incríveis sozinho, torna-se difícil. Portanto, a nossa solução foi outra. Foi criar um segmento a que chamámos Novos Argumentos. E isto é uma ideia que, apesar de surgir neste período complicado da pandemia, vai responder a uma coisa que eu já tinha pensado muito antes, que é como valorizar o argumento. Como criar filmes com umas boas histórias? Porque ao longo de quase 10 anos a mostrar curtas-metragens, uma coisa que às vezes dou conta, e agora falo pessoalmente, é que muitas vezes os filmes apoiam-se na imagem, na boa qualidade da cinematografia, se calhar num bom ator. Mas a mim interessa-me contar boas histórias. Então, decidimos convidar oito autores, neste caso nove, porque um dos argumentos foi partilhado, a escrever o argumento. E foi isso que nós colocámos online. No nosso site, na mesma plataforma que tem 200 curtas-metragens, neste momento podem aceder de forma gratuita a um guião. Neste caso, oito guiões. Escritos por estas lindas pessoas, eu não vou dizer todas, senão não o saímos daqui, mas que aceitaram o desafio de escrever um argumento a partir de Viseu, pensando na cidade de Viseu. Só tem que poder ser filmada em Viseu. Essa era a premissa. E o que é que acontece quando são desafiados a criar uma história para um filme, mas que apenas será ali e dá a partida. Pode ser filmada, neste caso ainda não foi. Acontece que a história tem que ser interessante, tem que ser rica. E isso, acho que foi o que aconteceu nestes novos argumentos. Portanto, estão convidados a visitá-los. Claro que nós decidimos ir um bocadinho mais além. Além de fazer o argumento, convidámos oito músicos a lerem essa obra e a musicarem, a fazerem uma espécie de primeiro passo na trilha sonora. Então, se forem ao site, não só vão ver, vão ter acesso ao argumento, como poderão ouvir uma música feita especificamente para aquele argumento. Mas nós decidimos ir um bocadinho depois, mais longe. Porque até agora tem estado a ver algumas ilustrações. Essas ilustrações foram feitas pela Sousa Monteiro. Eu só mencione porque é só o nome. E a Sousa leu cada um dos argumentos. Ela que está habituada a fazer imagens e ilustrações para o António Lubantunes quando escreve na visão e ilustrou cada um desses argumentos. Então, quando vão ao site têm um argumento, uma música e uma ilustração. Isto foi tão bem sucedido que este ano, ou seja, um ano depois de lançarmos o projeto, publicámos-lo em livro. É um livro absolutamente incrível, deus anos fantásticos. Parabéns para mim. Pronto, isto já parou. Deixou de funcionar. Senhores doutores, que se puderem estar atentos, aqui, se o favor, isto já deixou de andar. Não? Ok. Ninguém quer saber? Ah, é ali. Ok. Bom. Isto para dizer que o livro está publicado, tem um QR code se quiserem para poderem ouvir as músicas. e depois sucede que o projeto começa o ano passado, continua em 2021, portanto, já estamos em 2022, eu fico um pouco paralhado com as datas, mas continua com mais oito autores, desta feita um músico que faz uma trilha sonora para todos os argumentos e é uma ilustradora. E esta foi a nossa resposta foi a nossa resposta isto ainda não está a funcionar, foi a nossa resposta para os argumentos. Ora, cá está o QR code e agora vou avançar rápido. Podes continuar? Já não dá. Bom, então eu vou dizer que depois disto tudo tivemos a oportunidade de fazer sessões novamente, ou seja, tivemos ali aquele período em que ficámos meio fechados, como saberão, e assim que tivemos a oportunidade de voltar às sessões mais um está quase deu para a frente pá. Ok. Quando tivemos a oportunidade de voltar às sessões não quisemos desperdiçar essa oportunidade. Mais ou menos como estamos aqui nós passámos de uma plateia bastante robusta com 60 pessoas às vezes 100 com um bocadinho de sorte para podermos só encaixar 30 então foi sempre um momento agridoce porque estávamos habituados a ver imensas caras mas não quisemos desperdiçar essa oportunidade então nos últimos dois anos fizemos cerca de 40 sessões mas o que é que eu quero dizer para além de termos realizado as sessões é que quisemos aproveitar e fazer um podcast aproveitar digo a presença dos dos realizadores que vinham cá então alimentámos esta nossa plataforma online o podcast já me saberão o que é é uma espécie de programa de rádio que chamámos neste caso conversa curta está disponível no spotify na apple e por aí a fora e é uma conversa sobre curtas curta cerca de 10 minutos mas é uma boa forma de mergulhar um bocadinho sobre alguns temas mais específicos que às vezes não abordamos nas sessões mais técnicos e para quem gosta de cinema é mais uma ferramenta que tem e que pode consultar e pode ficar a saber um bocadinho mais de cinema neste momento temos 33 conversas e teremos mais até durante os próximos meses bom isto são as nossas sessões o que é que interessa dizer sobre as nossas sessões é que agora já não se chamam short cuts chamamos-nos short aids precisamente porque quisemos alimentar outros setores do cinema já vos falei aqui das sessões de cinema dos argumentos então quisemos pegar nos próprios autores os argumentos trazê-los até cá e mais do que mostrar o seu filme lermos o seu argumento e conversarmos e discutirmos sobre essa sobre essa criação este ano fizemos 5 sessões dessas e é uma excelente forma e uma excelente forma para mim que sou um pouco egoísta e queria saber um bocadinho mais de cinema de perceber como é que se cria e como é que se faz tanto que a nossa última sessão terminou com música terminou com Luís Antero que musicou os argumentos este ano este ano veio também apresentar a sua trilha sonora bom isto chamámos este projeto short aids short films foreign new age porque nós de facto estamos numa nova época o cinema está a mudar eu não faço ideia do que é que será o cinema no futuro não sei como é que o vamos experimentar se calhar vamos estar todos no metaverso com óculos ainda nas nossas casas mas uma coisa sei a história de a nossa vontade de contar histórias permanece e a nossa vontade de ver mais histórias essa permanece eu tenho um sonho de facto o meu sonho é que possamos continuar unidos e possamos continuar juntos mas enquanto não o podemos fazer ou se primeiros momentos é que não nos deixam fazer isso esta plataforma existe e com ela podemos ver os mesmos filmes criar relações com as personagens chorar com elas rir com elas sonhar com elas portanto com ela podemos criar sonhando e sonhar criando obrigado tchau tchau Legenda Adriana Zanotto